Seu relacionamento é apenas 10% do que deveria ser? 10%. Isso te lembra alguma coisa? Exatamente. Maiara e Maraís é 10% e hoje eu vou falar. Nós estamos cobrindo a gravação do clipe que foi lançado nesta segunda-feira, dia 24. E esse clipe tem babado aí. Olha só, nós estamos em um shopping aqui de Goiânia e olha que dentro vai acontecer tudo. Só que vocês não vão acreditar na atriz revelação desse clipe. Gente, vocês já viram ela apresentando? Ela é durona, é engraçada, ela fala que ela é toda desajeitada, mas não é não. Ela é boa, ela é top, ela é chique, ela é elegante. Estou falando da nossa linda Silvier Alves. Pois é, você já viu a Silvier apresentando? Já viu a Silvier brigando pelos nossos direitos, se divertindo, dando risada? Mas hoje nós vamos ver ela como atriz. Então, o clipe é o seguinte, a Silvier vai interpretar ela mesma. Ela vai ser uma repórter entrevistando pessoas, falando sobre o amor, falando sobre os relacionamentos. E aí, quem contar a historinha mais bonita, vai lá pra dentro. E lá dentro, ah, meu amor, os 10% vai estourar. Vamos entrar pra mostrar como é que tá aqui dentro? Olha isso, olha isso. Gente, olha que bacana. O que vai acontecer aqui, vocês vão conferir no clipe. Mas podemos ver que tem violão, um clima bem romântico, né? Olha isso. Tem aqui algumas velas e tem também esse piano. maravilhoso, que faz parte de tudo desse clipe de Maiara e Maraíza. Comparte-se, passando, meu amor, da boca de Jandira, Silvier Alves. É, se tem gravação de Maiara e Maraíza, faz parte de Silvier. Eu tô fazendo a cobertura, tem que ter comida, né? E olha aqui, gente. Pamonha frita, bolinho de queijo, pão de queijo. Isso aqui é creme de milho. Juro que eu fiz um desse ontem em casa. Ó, bolo, tá? Tem aqui, ó, que a Silvier já falou que ela só come se fosse saladinha. Sim, meu amor, tá doido? Aquele bolinho, eu só não tive coragem de desfazer. Parece o dominó, mostra ali pra você ver. Não parece um dominó? E o medo de tirar um pedaço e cair tudo. Minha irmã, que bafo. Silvier, que bafo. A gente tava comentando, a gente já conhece você aí como apresentadora, repórter, animada, bruta com o povo aí. Agora atriz, me conta isso. Gente, sabe o que eu achei bacana? Que nada mais do que o que a gente já faz. É conversar com as pessoas, transmitir alegria pras pessoas. E, gente, na hora que eles falaram o nome do programa, Almas Gêmeas, eu pirei. Eu falei, como é que é tudo a ver? Adoro, adoro falar de amor. Na verdade... Você fala muito de amor. Eu falo, eu falo. Eu acho que é a essência de tudo. E o mais interessante do que vocês vão poder acompanhar, gente, nesse clipe da Mayara e Maraíza, é exatamente essa transmissão explícita de amor. E todo esse barulho é pra dizer que já está tocando nas rádios a música Nem Tchum, de Mayara e Maraíza. Sentimento seu nenhum Te amo em você, Nem Tchum Lembra a gente no começo O povo tá querendo ver Silvia aqui. Adoro, ela é maravilhosa e perfeita. E aí, o que você sabe do que vai acontecer aqui hoje? Então, o pessoal do escritório dela mandaram a gente entrar em contato, mas era surpresa. Ainda não sabíamos ao certo o que vai acontecer, que daí eu tô aqui, porque... E as donas da coisa toda estão aqui, viu, gente? Tá lotado lá fora, o shopping tá parado. E a gente quer saber, que gravação é essa? Pode contar tudo pra gente. Então, é uma surpresa que a gente tá preparando para os nossos fãs, né, que... Ela tá ligada à música nova nossa de trabalho, a Nem Tchum e vai ser bem legal. Ela fala de amor, né, de romantismo. É uma surpresa romântica aí, pra reviver os corações românticos, pra galera que já é apaixonada, que já tá no clima também, já ficar mais romântica ainda. Não, e o mês é o mês romântico, né? E você tá toda... Toda apaixonada. Estamos, né? Ah, estamos. Faz parte. Acho que o amor é importante demais na vida. Acho que o amor é a coisa mais importante que tem. Tudo que você faz com amor é onde tem amor, tudo vai. E eu tô nessa vibe aí. A gente pensa que você não tá nem Tchum pros paqueras, pros crushes, nem Tchum. Não, na verdade, eles que estão, né, nem Tchum pra mim, né? Porque hoje o mundo é difícil, gente. Você encontrar um homem que dá atenção, que te responde na hora, e quer te agradar, é difícil. É um em um milhão, viu? O negócio tá difícil. Como é que é a frase que você fala? Como é que eu não caso com esse homem? Como é que eu não caso com esse homem? Porque ele é... O Fernando é super atencioso, né? Ele é todo romântico, acho que faz parte também, né, dele, assim. Ele é uma pessoa carinhosa com todo mundo à volta dele. Então não seria diferente comigo. Mas eu acho que é como é que não casa com um homem que faz surpresa, que leva a mulher pra viajar. Roda três mil passarinhos. É. Como é que não faz? E vem cá, eu acho que você tá precisando de um desse, não é? Você não acha? Tô precisando. Todo mundo precisa de um homem desse, né, gente? E você é romântica também? Eu sou... Eu sou... Eu sou demais, assim. Deus faz as coisas certas, porque eu sou até pior que a Mayara. Mentira. Eu sou, cara. Vai ligar de meio de vídeo, dois em dois minutos. É, não, já passei por isso tudo. Hoje eu tô esfolada. Bem, eu pegava avião, e era três aviões pra chegar no lugar. E já fiz muita loucura. Já... Tudo valeu a pena. Não arrependi nada do que eu fiz na minha vida. É, e na hora que eu te vejei Foi menor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons avantes E eu quero saber uma coisa. Tem uma atriz aí, lançamento de uma atriz aí A Silvia Alves. Como é que vocês chegaram a esse nome? Ah, a Silvia é uma amiga nossa Que a gente já conhece há muito tempo Ela acompanha a nossa carreira Tem muito tempo Sempre muito profissional Sempre muita gente boa com a gente Já a gente tem uma amizade já, né? Tem um esforço aí pra gente fazer essa surpresa. Não, e vocês simplesmente arrumaram a número um, né? Pra poder apresentar um programa fake aqui E aí, como é que vai funcionar? Então, a gente vai... Ela vai entrevistar, vai perguntar as histórias de amor Na hora que a pessoa vai... Ela vai chamar, né? Ela vai falar assim, vamos ali Aí a gente vai estar dentro de uma cabine com piano E a pessoa vai entrar E a gente vai cantar Nen Tchum pra ela Vai cantar pro namorado Então, por falar em cantar Dá pra soltar a primeira mão pra gente o Nen Tchum? Maraísa, por favor Sentimento seu nenhum Te amo e você nem Tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beiju Sentimento seu nenhum Te amo e você nem Tchum Gente, uma mulher gritando com essa música Com essa voz, pode ficar o dia inteiro A noite inteira E eu vou ficar por aqui de butuca assistindo o clipe de vocês ao vivo Que honra, hein? Registra tudo Acompanha aí que vai ser super legal Vai ser Silvie é de atriz, vamos ver E no clipe, esse é o cenário do programa da Silvie Alves Chama Programa Almas Gêmeas E ela vai sentar com o pessoal, vai ouvir histórias Mas olha só como tá difícil pra Silvie chegar aqui Ela é muito amada, muito querida E todo mundo quer uma foto Quer chegar perto, quer conversar Quer dar um beijo Quer pedir pra ela gravar um vídeo Pra mandar pra aquele amigo, pra aquele parente Ah lá, gravando áudio E ela é um sucesso É um espetáculo E eu tenho certeza, assim como você aí de casa Que essa gravação vai ser babado E esse clipe, sucesso absoluto Que eu deixo Que eu deixo Oi